Música Viemos até ao Parque do Choupal esta semana que celebra a Semana do Brincar e não podíamos estar mais bem acompanhados do que aquilo que estamos. Estamos rodeados de crianças felizes e a brincar, não é? Olá, bonita! Feliz! Rodrigo, está a celebrar-se a Semana do Brincar aqui por Torres Vedras, por todo o Conselho, explicavam-me há pouco, e eu ia perguntar-lhe precisamente isto, como é que está a ser a logística, quantas crianças, o que é que está a passar ao longo de todo o Conselho de Torres Vedras? A logística está a ser muito complicada, mas está-nos a dar um gozo enorme organizar a primeira semana do Brincar em Torres Vedras. São mais de 5 mil crianças que vão estar envolvidas nesta atividade de segunda a sexta e depois com a abertura às famílias no sábado e na quarta-feira, que adiantamos já a dia 1 de junho, vamos ter com certeza muito mais gente. Esta atividade nasceu de uma necessidade, uma necessidade também de repensar a oeste infantil que devido à utilização dos pavilhões para o posto de vacinação da Covid-19 tivemos que pensar num novo modelo e cria-se resposta às necessidades das crianças. Acreditamos também que é um corolário, um pouco do trabalho que tem vindo a ser feito no Brincar em todas as escolas do Conselho, mas também fora das escolas, porque é absolutamente fundamental para as crianças brincarem de forma livre, espontânea, com criatividade. É isso que nós estamos a assistir aqui em diversos locais do Conselho, hoje e em todos os dias desta semana. Estou aqui a trabalhar com a Câmara Municipal de Torres Vedras com muita satisfação para implementar uma cidade brincante, uma cidade brincadora, uma cidade educadora para dar oportunidade a estas crianças para que possam perceber o que é a sua cidade, ter identidade, poder ocupá-la, o território e poder, como hoje aqui vemos, de uma forma maravilhosa, extraordinária, esta oportunidade que as crianças têm de poder brincar na sua cidade. Isso é absolutamente essencial. O brincar é um comportamento poderoso, uma ferramenta fantástica que dá a oportunidade para que as crianças se compreendam, compreendam os outros, tenham capacidade de socialização. Ainda mais depois desta pandemia, isto é absolutamente fundamental para que elas tenham liberdade de ser, tenham mobilidade, tenham autonomia e que a cidade de Torres Vedras lhes dê a oportunidade para elas conhecerem o território. Esta iniciativa está a decorrer por todo o Conselho. São quatro freguesias por dia, como explicava há pouco. As atividades são todas idênticas ao que se está aqui a passar. São. São atividades com muito poucos objetos artificiais. Não temos insufláveis para as crianças brincarem. Estamos a apelar à sua criatividade com objetos soltos, para elas comporem todos os dias de forma diferente a sua brincadeira. É sempre em espaços naturais, como vemos aqui num jardim maravilhoso, como este aqui do Choupal. Mas hoje temos crianças na praia, temos crianças no Pinhal dos Casalinhos e no espaço da freguesia e da freiria também. Portanto, todos os dias, quatro locais diferentes a funcionar, sempre em espaços naturais. Nós necessitamos de pôr as escolas e as cidades a dar oportunidades de espaço e de tempo para que as crianças possam brincar, porque isso é fundamental prepará-las para um mundo novo, imprevisível e incerto. O futuro, nesta maneira, implica que eles ganhem capacidade de resiliência, capacidade de criatividade e, acima de tudo, uma grande capacidade de adaptação. Temos que preparar estes jovens para se adaptarem a esse mundo novo que aí vem. E não há nada melhor que o brincar, porque o brincar é, eu diria, um comportamento fundamental de adaptação, de regulação emocional, de combate contra a adversidade, de regulação emocional, de autoestima, de autoconfiança, desenvolvimento de competências motoras, competências também cognitivas. Nós estamos a viver um mundo de grande sedentarismo, sobre preocupações da Organização Mundial de Saúde. Portanto, nada melhor do que ser ativo, nada melhor do que brincar. Brincar e ser ativo é a forma, a receita mais saudável que podemos ter para que as crianças tenham saúde. E diria que, obviamente, para combater esta falta de literacia física, é muito importante criar as condições de programas políticos, políticas públicas, de tornar as cidades brincantes, cidades amigas das crianças. E diria que a cidade de Torres Vedra está a caminhar no bom sentido, porque tem já, de facto, bons projetos. E este é um deles, a cidade do brincar, o dia do brincar, que não deve ser feito apenas hoje, mas para o futuro ser feito durante os 365 dias. Brincar a toda hora, a qualquer momento, porque eles merecem. Merecem que nós nos demos essa autonomia, essa liberdade. Libertem as crianças, é a minha expressão, para que tenham a oportunidade de brincar e ser ativos.